Boas meus amigos, bem vindos a mais um vídeo. Hoje tenho uma questão para vocês, já alguma vez pensaram porque é que só tem redes, porque é que não conseguem ser lucrativos o que é que eu posso fazer para melhorar, pronto hoje este vídeo fala um pouco sobre psicologia e sobre uma maneira de transformar redes em gringos, por isso fiquem ai e até já Boas meus amigos, então vamos lá começar este vídeo este vídeo é um pouco mais de psicologia se calhar a pensar fora da box basicamente a pensar de maneira diferente em relação as apostas ao trading e este pensar de maneira diferente, eu já conheço este conceito há muito tempo, aliás vocês conhecem também há muito tempo mas eu lembro-me de um livro em pequenino que era truques de pensamento lateral e sempre que eu penso fora da box eu lembro-me desse livro e já agora o que é que é isto do pensamento lateral isto é um conceito que já apareceu há muito tempo por este psicólogo de Oxford o Edward Bono em 1967 o livro que eu tenho é este o truques de pensamento lateral é um livro pequenino mas é engraçado a ideia principal disto é pensar fora da box é pensar de maneira diferente e segundo o Bono o pensamento lateral envolve em descartar o óbvio e deixar para trás os modos tradicionais de pensamento jogando para fora os preconceitos isto é importante porque é que eu acho isto interessante para vocês a maior parte das pessoas que vem aqui é porque é apostador ou é trader penso eu e eu tento mostrar maneiras diferentes sempre de abordar o mercado aliás já vos dei imensas ferramentas podem utilizar N coisas para abordar o mercado cada um depois é um caminho de descoberta tem que ver o que funciona melhor para vocês mas realmente eu acho que as pessoas tem que ser inovadoras tem que ser criativas se se querem destacar se querem ser um daqueles um dos poucos traders ou apostadores no mercado que realmente faz toda a diferença e este conceito de pensamento lateral é muito interessante porque realmente obriga-nos a pensar fora de boxe e acho que é muito importante eu dei aqui um exemplo simples tipo este exemplo 1 existem 6 ovos no cesto 6 pessoas pegam num ovo cada uma como é possível no final ainda fica um ovo no cesto quando vocês leem isto pensam logo ok existe um cesto estão lá 6 ovos podia ser outra coisa qualquer cada pessoa tira um ovo do cesto e depois o cesto devia ficar com 0 ovos mas como é que é possível ainda existir um ovo no cesto sabendo que haviam só 6 pessoas e a resposta para isto é muito simples é que realmente a última pessoa simplesmente levou o cesto com o ovo ou seja 5 tiraram foi distribuído por 5 pessoas e a última ficou com o cesto e com o ovo e assim existe um ovo ainda dentro do cesto isto parece uma uma solução parva mas faz sentido faz algum sentido e às vezes nós partimos de um pressuposto que realmente a imagem que nos vem à cabeça é que cada pessoa tira um ovo do cesto e pronto e depois o cesto devia ter 0 ovos e isto não faz sentido esta pergunta e às vezes partimos de pessoas que estão errados aliás já falei também sobre isto noutros vídeos os bias cognitivos e etc em que as pessoas são erros mentais são coisas que o nosso cérebro faz para evitar ter que processar informação que demora a ser processada e então faz estes shortcuts faz estes atalhos que para resolver um problema que teoricamente pode ser mais difícil e encontrar uma solução mas pronto e a ideia que eu quero passar deste vídeo realmente é isto de pensamento literal vou vos mostrar um exemplo prático disto e a maneira como eu abordei e foi uma experiência que fiz este mês para vocês para vocês e pode ser que vos desperte ideias também futuramente uma imagem gráfica já agora disto a história que eu estava a falar às vezes a gente procura uma solução tenta fazer um refinamento tenta fazer um às vezes um overfitting e às vezes perde-se a solução que a gente deseja a melhor solução aonde e o que vocês devem fazer é às vezes tentar abordar de maneiras diferentes o mercado e eu acho isto muito interessante abordar o mercado de maneiras diferentes porque às vezes as pessoas falam comigo e dizem ah Rui eu só tenho redes eu não percebo gostava de ser lucrativo não sei o que e eu penso então espera lá se tu só tens redes e eu digo isto às pessoas e já disse várias vezes a algumas pessoas então faz o contrário do que estas a fazer então é ótimo se estás-me a dizer que só tens redes se tu fizeres o contrário do que estas a fazer então tens grandes correto? é só fazer o contrário e as pessoas às vezes acho que ficam muito indignadas ficam muito espantadas pelo dizer isto mas é verdade porque é que não mudam então a vossa maneira de trabalhar? porque é que não fazem o contrário do que estão a pensar? ah eu acho que aquele jogo vai dar golo e depois não dá mas continuamente eu vou atrás dos golos mas nunca dar golo então começa a fazer unders ah eu acho que aquela equipa quando está melhor está a ganhar vai ganhar e etc mas estou sempre a perder então vai contra a equipa se calhar não está ou tentas avaliar a maneira como estás a analisar o mercado e encontrar o erro que estás a cometer ou simplesmente continua a analisar da mesma maneira mas depois faz o contrário enfim a ideia do pensamento lateral este livro já agora isto já é um livro acho que é de 92 eu já tenho este livro há muito tempo é um livro muito pequenino já agora se alguém estiver interessado tem tipo 40 folhas com enigmas com exemplos depois tem uma subsecção a segunda secção é perguntas que as pessoas podem fazer para tentar orientar a pessoa a resolver este problema mas sem dar a resposta e depois no fim tem as soluções se quiserem isto é um livro acho que está disponível tanto para os brasileiros para os portugueses também existem versões do Edward Bonner em inglês é procurar eu aumenta eu achei interessante estes dois livros eu pessoalmente tenho este este vi mas não o tenho pessoalmente só vi uma versão digital pronto fica aqui uma sugestão o que é que é agora isto do pensamento lateral o que é que eu fiz? este mês podem ver todos os dias praticamente existem apostas isto foram 250 e tal apostas se bem me lembro e ao analisar alguns dados pensei bem vamos criar aqui umas regras lógicas para selecionar jogos as vezes as pessoas gostam de fórmulas ok para fazer a minha seleção de jogos para hoje vou procurar isto isto e aquilo e depois se estes jogos tiverem estas condições vou selecionar este jogo para apostar na equipa da casa vejam que eu aqui eu parti deste pressuposto tentei pegar um raciocínio lógico para selecionar a seleção para apostar entre aspas e ver o resultado final um ponto isto foi uma eu fiz estas apostas no papel eu não investi dinheiro nenhum aqui e isto é um ponto realmente importante vocês para testar a estratégia não precisam gastar dinheiro tem que ter algum trabalho como é óbvio tem que registar tem que fazer um registro para depois posteriormente analisarem senão não tem como avaliar não é? isto não é dinheiro é trabalhar com excel as pessoas é fácil trabalhar no excel se as pessoas não perderem um bocadinho de tempo aprendem rapidamente a trabalhar no excel que isto é muito fácil enfim se calhar um dia até faça um vídeo sobre excel para apostadores algo desse género para traders assim com as coisas básicas só para as pessoas se quiserem olha se quiserem deixem um comentário abaixo que eu faço esse vídeo mais a frente mas pronto então quais foram os raciocínios vejam os mercados que eu utilizei isto é o mercado e isto é o resultado final claro que eu não vou ganhar sempre era ótimo mas infelizmente isso é impossível nas apostas ganhar sempre eu só trabalhei com o mercado por habilidades vejam que tenho seleções para o mercado um dois empate e depois um x dupla chance dupla chance para o visitante e para a equipa da casa vou-vos mostrar vou-vos dizer sumariamente como é que é a regra para a seleção dos jogos e depois vamos analisar os resultados e vamos ver se isto tinha sido lucrativo ou não então pronto equipas equipa vitória da equipa ou da casa ou do visitante a teoria por trás é muito simples basicamente vou escolher jogos em que a equipa mais forte a equipa da casa ou do visitante está historicamente é mais forte que a equipa com que está a jogar e depois no curto prazo está em melhor forma do que a outra equipa e a outra equipa está em má forma basicamente a ideia é muito simples faz algum sentido equipas mais fortes existe uma diferença grande esta diferença pode ser calculada de diversas maneiras mas imaginem que é como se fosse uma tivesse um elo muito maior que a outra ou uma tivesse um ECI ou Euroclavine muito maior que a outra enfim existe uma diferença bastante grande entre as duas equipas e depois no curto prazo ou seja uma equipa está a marcar mais golos e está a sofrer poucos golos ou a outra está a sofrer mais do que a marcar existe uma diferença significativa entre as duas equipas e pronto o que é que acontece quando eu faço este tipo de seleções vejam vou selecionar só este tipo normalmente estou de acordo com o mercado ou seja a equipa que está a melhor normalmente tem a odd mais baixa ou seja os favoritos aqui um 61 favorito este era um Brom era um favorito fora de casa e acabou de perder por acaso enfim o Luton era favorito e ganhou os da casa um 90 um 60 ganhou estão a ver né normalmente são favoritos de mercado vejam que eu aqui não estou a usar nenhuma noção de odd de valor nem nada desse género só estou preocupado com a minha taxa de acerto basicamente e depois vou ver o lucro que dava ou não e depois já falei odds de valor que é muito importante mas aqui só queria testar realmente a percentagem de acerto que isto depois não podia ser filtrado para ver se a odd tinha valor ou não mas vamos continuando isto foi para as equipas vitórias membro de equipas fiz a mesma coisa semelhante para os empates os empates a teoria por trás é muito simples ou seja são duas equipas historicamente equilibradas e não existe nenhum pico de forma que se realça entre as duas equipas ou seja as equipas estão a ter um comportamento esperado estão estão a jogar normal não existe nada do outro mundo pronto podem ver que estas seleções davam todas empates algumas vezes ganho outras vezes perco enfim pronto é as seleções e depois as duplas chances as duplas chances são semelhantes à seleção da equipa da casa ou visitante a única diferença é que para já não existe uma diferença tão grande das equipas historicamente e depois a forma também posso dizer que a forma da equipa da casa ou da visitante eles estão ligeiramente superiores mas também não é nada do outro mundo ou seja não é nada de grande significativo por isso existe ligeiro favoritismo para uma das equipas como existe só um ligeiro favoritismo então opto por uma dupla chance para cobrir o empate e pode ser provável e também cobrir a vitória da equipa que está ligeiramente melhor esta é a ideia por trás faço estas seleções e tive estas seleções todas aqui vários jogos vocês podem ver e estes foram os resultados agora vamos ver se isto tinha sido lucrativo ou não e depois vamos usar então a ideia de pensamento lateral vou abrir isto aqui está e então primeiro ponto o normal este normal que eu pus aqui é se eu tivesse feito as seleções que me tinham dado inicialmente ou seja se eu tivesse feito as seleções com as dupla chances com a vitória e com os empates não tinha sido lucrativo aliás tinha perdido 47 unidades o que é bastante engraçado porque para já a minha taxa de acerto foi de 42% não nem foi acima da 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 de 50% e teria ou seja teria tido prejuízo apesar de o raciocínio por trás parecer estar correto e estava correto é uma análise que todos nós muitos de vocês se calhar fazem qualitativamente que é olham para a equipa olha que ela está a jogar melhor está a marcar mais golos por isso vai ganhar é é faz algum sentido mas não teria sido lucrativo porquê? porque o que vocês veem eu também vejo ou o que eu vejo vocês também veem e o que o mercado todo vê e o que é que acontece quando o mercado vê toda a mesma coisa? normalmente a oda dessa equipa por exemplo vai descer vai descer e vai estar mais baixa do que se calhar do que devia porque a equipa está em excelente forma está é melhor historicamente e está a jogar contra uma equipa pior ou seja é um favorito e e é muito provável que ganhe ou seja possivelmente nestas seleções em que eu dou o favoritismo à equipa que está a jogar melhor muitas vezes estas odds podem não ter valor e como não tem valor no longo prazo eu também não vou ser lucrativo porque quando perder eu vou perder mais e quando vou ganhar não vou receber o prémio justo isto é o primeiro ponto para eu achar que não é lucrativo se eu utilizar a solução ótima eu já vou utilizar a solução ótima é o melhor mercado de todas as combinações a minha taxa de acerto vejam era mais baixa no entanto teria tido um lucro de 41 unidades quase 42 unidades o que não deixa de ser interessante tenho às vezes isto é confuso para as pessoas tenho uma taxa muito mais baixa mas tenho um lucro muito superior ou seja ganharia 42 unidades durante estas 251 apostas pronto ou seja não é um retorno pensem que isto é um meta automático não é tive 17% do investido pronto destes 251 unidades investidas ganharia 42 unidades o que é um bom retorno tendo em conta que isto é um processo automático e eu não interfiro em nada não é atenção eu não interferia em nada isto é automático o que é que eu fiz então agora vamos analisar separadamente cada mercado e ver por exemplo nas hipóteses que dava para apostar na equipa da casa se eu tivesse feito essa hipótese toda em todas as situações o que é que teria dado se eu tivesse nas hipóteses que eu apostei na equipa da casa se eu tivesse apostado no empate o que é que daria e para a vitória da equipa visitante ou seja eu testei estas 3 hipóteses no mercado que me dava na seleção inicial ou seja a ideia aqui é tentar pensar ter novas abordagens eu usei uma teoria por trás para construir a minha regra mas o que é que aconteceria explorar se eu fizesse o contrário basicamente é essa e vejam quando eu seleciono todos os jogos que me deu 1 apesar de 43% dos jogos foram ganhos pela equipa da casa se eu tivesse feito 100 por 1 não me dava lucro teria perdido 16 unidades isto assim o porque é que isto acontece vejam acaba por ser relativamente de perceber porque se eu fizer 1 a dividir pela odd média destes mercados 58% isto é a odd implícita da odd média ou seja eu precisava que ganhar pelo menos 58% dos jogos para não ter prejuízo assim mas no entanto só ganha 43% é normal que isto depois vá dar prejuízo ou seja o mercado quando as seleções em que se vê fortes favoritos normalmente o mercado nunca oferece um preço justo a meu ver para a probabilidade porque há muita gente que vai entrar vai carregar vai pôr dinheiro a favor daquele favorito o que faz com que nas casas de apostas a odd tenha que descer na betfair a odd tenha que descer enfim com punter neste caso não deu lucro agora nessa mesma seleção se é para essas mesmas seleções se eu tivesse feito o empate a minha taxa de acerta era mais baixa era só 34% ou seja só ia ganhar 1 em cada 3 jogos no entanto a odd vejam a odd a odd é de 4 ou seja por cada vitória eu ia ganhar 3 unidades ou seja um ganho compensava 3 perdas daí daí este lucro de 20 unidades em em 53 apostas o que é muito interessante ou seja aqui o mercado normalmente subestima sempre muito os empates e quando a odd do favorito tem que descer alguma coisa tem de subir se não for a odd do underdog é a odd do empate ou se descer muito sobem as duas bastante enfim não deixa de ser interessante se eu fizesse o contrário tinha lucro agora uma coisa é certa também se tivesse apostado nas equipas visitantes vejam que teria tido prejuízo mas nem teria tido muito prejuízo curiosamente apenas uma unidade de prejuízo em 53 se tivesse feito sempre back à equipa visitante porque aqui novamente é a odd do underdog é muito alta não é 1,5 52 de média estão a ver estes são jogos de realmente super favoritos não é normalmente as odds estão muito baixas para o favorito e não tinha lucro nestas 53 apostas recessino semelhante para 1x vejam 1x não deixa de ter uma percentagem de acerto de 71% ou seja os 39 mais os 32 mas o que me deu realmente lucro foi os empates se eu tivesse feito as 28 apostas e fizesse feito o empate teria tido 3 unidades de lucro não é muito é verdade também a amostra é pequenina 28 apostas mas seria dado empates aqui qual seria a melhor a melhor alternativa se calhar poderia ser fazer o como é um como as odds médias estão a 2,31 aqui por exemplo 1x na minha seleção apesar de não ser a melhor aqui uma boa alternativa é realmente apostar ou na dupla chance uma dupla chance ou apostar no handicap zero da equipa da casa e da o handicap menos 0,25 em metade é devolvido se acabasse empatado enfim ou então apostar simplesmente nos empates porque tinham dado lucro claro que esta amostra é muito pequena mas o critério para um x não foi assim tão mau não é tinha era que ajustar se calhar porque eu não ganhei muito aqui em termos de rentabilidade quer dizer 10% em 22 não é assim tão mau não é mas pronto aqui se calhar para me precaver como a taxa de acerto de 1x nem é muito mais 70 e tal porcento aqui poderia usar os handicaps única vamos a questão dos empates a dos empates é a mais engraçada a dos empates acertei na muxo porque realmente tive uma taxa de acerto de 39% e a odd média deu-me 3,41 vamos ver ou seja ou seja eu precisava apenas de uma taxa de acerto mais ou menos de 29% 30% arredondando mas tenho aqui uma espécie de vantagem no mercado de 10% de 29% para 39% ou seja porque aqui é aquela velha história as pessoas subestimam os empates as pessoas acreditam sempre que alguma equipa tem de ganhar tem de haver golos e depois às vezes não há ou então as equipas uma marca relaxa tenta segurar em um empate tenta segurar a vitória e depois a outra pressa em final consegue empatar enfim por N razões psicológicas os empates são sempre muito subestimados pelo mercado e eles acontecem muito aqui claramente a minha estratégia de empates poderia funcionar só tenho uma amostra de 41 jogos é pouca a amostra atenção mas neste mês os empates dariam lucro aqui eu não precisava de fazer nada de contrário que era fixar-me no empate não havia problema o resultado mais surpreendente acabou por ser no x2 a dupla chance para a equipa visitante ou seja a equipa visitante era mais forte estava em melhor forma no entanto o mercado mais lucrativo foi da equipa da casa e aqui as odds vejam as odds da equipa da casa normalmente estão altas porque o grande favorito está a jogar fora de casa o que é que acontece mesmo assim a taxa de acerto do underdog é mais elevada do que a do x2 a do empate ou da vitória da equipa visitante o que não deixa de ser muito interessante eu tive aqui uma amostra de 80 jogos das amostras é a maior mas mesmo assim com uma odds média de 2.63 isto equivale novamente se eu tiver aqui qual é a minha vantagem 38% para 43% é aqui uma margem de uma vantagem de 5% o que não deixa de ser muito interessante não é uma margem que 5% que me transpira muita confiança porque se formos a ver a maior parte da casa de apostas tirem das portuguesas como é óbvio se calhar nas odds tem uma margem às vezes muito próxima de 3, 4, 5% por isso não vou dizer que consegui vencer a casa neste caso mas mas o resultado mais interessante que eu achei foi realmente mesmo assim a taxa de acerto estava à espera que se calhar a taxa de acerto dos visitantes fosse maior mas não e que poderia dar prejuízo por exemplo mas não realmente a taxa de acerto da equipa da casa continua a ser maior isto por N razões o que é que se pode dizer para já o mercado está a subestimar ao favorito está fora de casa e por outra razão como está a jogar fora de casa existe o fator casa e uma equipa em casa joga normalmente de maneira diferente toda a gente sabe que existe o fator casa no futebol ou seja no x2 a melhor alternativa realmente poderia ser fazer aproveitar handicaps se quiséssemos a proteger-nos do empate não havia problema ou simplesmente só em vez de fazer x2 fazer um x fazer o contrário aqui novamente a abordagem poderia ser engraçado é fazer um x nas vitórias da equipa visitante os grandes mesmo grande grandes favoritos enquanto aqui eram mais ou menos médios que eram os grandes favoritos realmente eles costumam ganhar mais aqui vejam que foi marginal nos empates eu saí sairia com lucro se tivesse apostado só nas equipas visitantes sairia com com prejuízo mas que nem chega a uma unidade ou seja aqui a alternativa visto que a odd é 2.20 a média aqui também se poderia utilizar novamente handicaps 0 ou visitante ou se quisesse optar pelos empates também podia optar pelos empates não é? aqui a amostra tem 49 jogos também não é grande coisa mas aqui para nos precavermos um pouco poderia ter utilizado uma abordagem em vez de ser 2 e utilizar handicaps 0 handicaps menos 0.25 qualquer coisa desse género ou vitória da equipa da casa se quiserem vitória da equipa visitante mas pronto aqui para me proteger como a diferença é muito pouquinha em termos de unidades facilmente se tiver um jogo que é 2 se der a vitória da equipa visitante isto fica positivo isto fica negativo enfim estão a ver não é? aqui não existe realmente uma grande diferença aqui era utilizar os handicaps mas pronto lá está eu queria vos mostrar esta ideia de vocês estudam o vosso registro para já não precisam gastar dinheiro nenhum podem fazer um registro normal põe aqui o resultado inicial e o resultado final e pronto e tem esse resultado e se o estado dá prejuízo vejam o que é que aconteceria se fosse ao contrário pronto a ideia é muito simples experimentem fazer isso nas vossas apostas eu vou continuar eu vou continuar com isto até até o final do ano não me custa nada isto é feito de modo automático não há problema o único trabalho que tenho é por resultado final e ver o que é que isto está no final do ano e tal vou tentar abordar ou seja para a minha estratégia de seleções da equipa da casa se calhar vou apostar mais pelos empates aqui na estratégia de 1x se calhar vou optar mais pelo handicap a dos empates mantenho empates na estratégia de x2 vou apostar mais vou apostar nas equipas visitantes nas equipas da casa digo eu e na estratégia de 2 se calhar opto mais por um x2 um handicap que é o que me faz mais sentido tendo em conta esta taxa e até porque eles ganham mais 45% dos jogos por exemplo se me oferecerem uma moda acima de 2.20 se calhar posso arriscar e apostar na vitória deles se oferecerem abaixo se calhar teria que optar por uma dupla chance enfim tem que se ver o mercado claro que há só estudei aqui a taxa de acerto isto tudo pois ainda há o conceito de valor que podia utilizar nas apostas que iria inviabilizar algumas destas apostas possivelmente aqui a questão dos super favoritos quando os empatos iam ter sempre valor acredito que sim porque tudo indicava que seria a equipa da casa a ganhar o que faz a O descer é normal nos empatos alguns empatos podem não ter valor aqui os 1x e os x2 pronto depende mas realmente foram estes este 1x os duplas chances foram mais difíceis de bater vejam o resultado novamente se eu tivesse utilizado estas seleções ótimas teria ganho 42 unidades ou seja teria tido um retorno 17% das 251 a minha taxa de acerto era mais baixa que a taxa de acerto da 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 experiência inicial do normal das minhas seleções que o modelo daria mas teria lucro pronto claro que aqui existe outra questão nem todas as pessoas lidam bem com as perdas como toda a gente sabe e ele tendo uma taxa de acerto de 36% ou seja 33% eu só vou ganhar uma em cada três se formos a ver por isso de modo geral as pessoas veem duas perdas pois não vão gostar pronto sumariamente aqui está este é o sumário é o que eu já falei anteriormente não há muito a dizer aqui se foi para mostrar estratégias lucrativas de forma mais condensada os empates que foi a estratégia mais lucrativa os empates novamente enfim está aqui as dicas pronto foi as dicas que eu deixo vocês não precisam de investir dinheiro para testar estratégias muito fácil e aquela ideia que se tem redes então podem fazer o contrário é uma oportunidade fantástica por isso quando vierem quando perguntarem é Rui eu só tenho redes então faz o contrário essa é a resposta que eu vos vou dar depois se vocês querem ser a diferença no mercado se vocês querem realmente traçar um caminho para vocês nas apostas ou ou no trading desportivo vocês tem que ser criativos tem que ser inovadores de alguma maneira vocês se fizerem continuamente aquilo que estão a fazer porque o mercado está sempre a mudar estão sempre a surgir novas abordagens até mesmo com o avanço tecnológico que as coisas mudam ficam mais acessíveis por isso vocês tem que ser inovadores acho eu se quiserem fazer a diferença e se quiserem continuar a ser lucrativos no longo prazo e depois o quarto ponto muito importante olhem para os empates eles são muito subestimados pelo mercado e às vezes é uma hipótese de terem um lucro bastante interessante se trabalharem mais os empates fizerem uma boa seleção de empates e a minha seleção de empates foi muito simples basicamente peguei em jogos equilibrados o que é que são jogos equilibrados tipicamente são jogos em que ambas as equipas a odd está abaixo de 3 ou seja está entre 2 e 3 para as duas equipas se pegarem nesse tipo de jogos no longo prazo são sempre os jogos que dão mais empates é tão simples como isso aliás podem ver na minha seleção nem foi essa a regra que eu utilizei mas se pegarmos aqui nos empates vejam que tipicamente deixem-me ver olha as odds da equipa da casa estão entre 2,29 e 2,99 e as odds da equipa visitante estão entre 2,20 e 2,99 ou seja são mesmo não tem nenhuma odd abaixo de 2 nem nenhuma odd acima de 3 por isso olhem para os empates fica aqui uma dica após empates se quiserem apanhá-los e é muito simples e podem ver que podem encontrar uma grande vantagem pronto malta é tudo queria vos mostrar esta ideia de pensamento lateral não é? vejam é uma abordagem diferente tentem quando as coisas não vos estiverem a correr bem tentem ver uma ter uma nova perspectiva para o vosso problema ver as coisas de maneira diferente sim por isso fiquem bem um grande abraço e bons gringos se há alguma dúvida entre em contrato comigo e se gostaram do vídeo já sabem partilhem com os vossos amigos partilhem pela comunidade eu gostava de chegar a mais gente mas pronto passa muito pelo passa a palavra de vocês porque eu não utilizo marketing não utilizo nada pago nem nada do género é mais tráfico orgânico aos poucos eu vou chegando às pessoas mas a quanto mais pessoas consegui chegar melhor porque eu realmente eu acho que posso ajudar muitas pessoas só depende também do se eu vos ajudei a vocês então vamos então ajudar outras pessoas obrigado fiquem bem tchauzão